Que tá na hora da gente finalmente revelar a localização da casa pra você Fala, rapaziada do Partai Games Gameplay, estamos juntos aqui para mais um gameplay de Minecraft AEDF No servidor Galacticraft Antes de mais nada, antes de vocês me julguem, antes de vocês mexam o saco Eu já falei, eu vou jogar nos dois servidores Se vocês perceberam o que tá acontecendo nos últimos dias, eu postei um vídeo de cada servidor Eu tô postando um vídeo de cada servidor em cada dia Pra evitar incomodação Mas isso aí, como eu falei, eu tô tendo sorte de eu ter tempo Esses últimos dias, claro, na verdade eu gravei tudo no feriado E tô aqui eu de novo no sábado de noite gravando o vídeo que vai ao ar sábado de noite Se tudo é certo Bom, o que eu quero fazer nesse vídeo? Antes de mais nada, eu terminei de jato de aterrar a casa Como todo mundo espera Não tem nenhum presente novo Vamos ver como é que nós temos de uma Eder Vamos ver aqui, vamos largar o Eder aqui Vamos fazer aquele processo que eu costumo de encher essa porra de kits Vamos lá Kit Eu não ganhei o de votação Que legal Barra, kit Bônus Aqui é bem simples A gente consegue mais um monte de itens que a gente vai usar pra caralho E... A gente consegue mais um monte de itens que a gente vai usar pra caralho Já fica com um painel na mão Porque o painel a gente sempre vai usar pra alguma coisa Vou terminar ali o desenho do Y E bingo Acabamos de colocar mais um painel pra ajudar na produção de... De um Eder Certo, feito isso Agora nós vamos falar o que eu quero com esse vídeo pra vocês Nossa Bom, eu acho que já passou da hora Ainda mais de tudo o que aconteceu De eu informar a localização da casa pra vocês Vocês estão já bem cientes de onde... De como a série tá ou não tá Se a série vai continuar ou não A gente tá com aquelas dúvidas e tal Então eu acho que tá na hora da gente... Finalmente revelar a localização da casa Então vamos lá Primeiro vamos dar um barra home home de volta Volta pra casa Sim, eu fiz isso só pra tirar o bagulho de morte de dentro da casa Eu não gosto, agora deixa eu colar E agora eu vou dar um M Vamos lá Mostrar coordenadas? Sim Hum, tem vários tamanhos Do quadrado... Ih, do quadrado descobri que eu fiz a casa ao contrário Mas eu não quero uma quadrada, eu quero redonda Esse que fica assim Quando eu olho pra lá, fica tudo resolvido E aí, senhores, aí está a minha localização geográfica Posição Mais 488 Menos 2732 88 Segundo nosso querido amigo 3 Aqui é deserto montanhoso E aqui é praia E avançando mais um pouco Isso aqui se torna Praia Não, em algum lugar isso deixa ser praia Aqui vira o oceano Você vê que a grama muda sutilmente Aqui é o oceano Oceano, 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 oceano No sentido do mundo Bom, aqui eu tenho que começar a preparar o ar E os próximos painéis já vão ficar no ar Vamos puxar um pra cá Um pra cá Um pra cá Um pra cá Eu vou botar no servidor e já vou ganhar mais um painel que eu vou colocar aqui do lado E daí a gente já fica com mais alguns painéis Eu não lembro esse painel Uma pergunta que eu tô em dúvida agora Se dá pra fazer painel advanced Você sabe me dizer se dá pra fazer painel advanced Porque se deve fazer painel advanced Eu posso encher isso aqui tudo de painel advanced E, nossa Uma proporção de cada 8 advanced Eu tenho o poder de ultimate Sim Mas, tipo, não Não é 8 Deixa eu só confirmar aqui 512 Gerando 8 É, na verdade a proporção Um pouquinho piora Tipo Esse aqui tem proporção equivalente 64 8 desses Vamos ver só a instrução Do hybrid E vamos ver se dá pra fazer O hybrid é um advanced Com Uns itens bem simples na volta Bem simples mesmo Irige um plate Carbon plate Nada muito complicado O advanced Essa parte é a mais chatinha de fazer, né Mas, cara Eu vou descobrir se dá pra fazer advanced Deve fazer advanced E o nosso foco vai ser fazer uns advanced Aqui pra nós Mas, enfim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Provavelmente eu vou gravar aqui No servidor domingo Ou seja, amanhã de novo Pra gravar os vídeos da semana E Eu quero já Ver isso aqui Quero ver como é que vai estar Isso aqui de gente Na minha volta Certo? Então é isso Até o próximo vídeo E tchau